Brazilian Music School Eu gostei Music School Legal velho esse nick Tio Chico, sei o que você pensa Sobre a primeira moto, mas venho pedir A sua bênção para comprar o Himalayan Como primeira moto Sei que deveria começar com uma Crosser Mas não consigo resistir Oh Brazilian Music School Legal Se você for um cara alto Beleza Tem o meu querido Bruno Ferrari Que começou com uma Himalayan Só que o Bruno Ferrari, eu quero mandar até o beijo para o Bruno O Bruno Ferrari tem quase 2 metros de altura Né É um cara de quase 2 metros de altura Então a Himalayan para ele É igual a bicicleta Ele tirou de letra Agora se você é um cara baixinho Sei lá, 1 metro 70 1 metro 74 Se você começar com a Himalayan você vai ter problemas Porque a Himalayan é pesada Bem pesada Pesa 200 quilos Para mais Toda completinha Com todos os fluidos E aí você tombar com a moto dessa Ela pode machucar a sua patinha E aí você pode quebrar a patinha Você pode até morrer Ir para o inferno Então pense nisso Pense nisso Com carinho Se você quer minha bênção Não tem não Só se você quiser a bênção Para ir para esse lugar aqui Para ir para essa terra aqui Presta atenção Tem os olhos da badalada Você sai com a sua Himalayan Vai lá Vai lá Entendeu? Não sei Vai lá Tá? Um beijo Vitor Filipe está dizendo 1 metro 74 É considerado baixo Pai amado Eu com 1 metro 65 Chorando nesse momento Aí você é baixinho demais É o seguinte Vitor É que para uma trail É baixo Você é baixinho para uma trail Eu gosto daqueles baixinhos Que gosta de dizer Não, mas Eu acho engraçado Quando eu falei De uma moto Num vídeo desse aí Que eu postei recentemente Aí os caras dizendo Mas eu tenho 1 metro e 70 Eu tenho 1 metro e 69 E piloto a XRE Aí o outro diz Que usa a técnica da bundinha Pô, velho Eu não vou indicar Para os caras que são baixinhos Quem quiser Vai Vai para sua conta em risco Eu não vou indicar Eu não vou indicar Que tem baixinho Tem um amigo meu Que é baixinho Que tem uma 1250 GS Meu querido Arras Um beijo Arras Seu lindo É um doido Arras que é baixinho E tem uma Tem uma R1250 GS BMW É doido Mas é o Arras Ele quer Ele aceitou E ele leva a esposa Na garupa É doido Doido, doido Mas eu não vou indicar Galera Não vou Quem quiser vai lá Aí tem gente Que me critica Pelo fato De eu não indicar Para eu chamar os caras De baixinho Ah, é muita sensibilidade Eu já fiz aqui Todo início de live Eu coloco isso aqui Eu coloco esta Meu advogado Os meus advogados Pelo menos Dois advogados Meus assistem Este canal Tá E eu estou seguro Amparado pela lei Tá aqui Toda vez que eu começo A live Eu coloco Essa capa aí Para depois não ver Essa desgraça Para dizer Ah, por que? Por que? Por que? Por que? Porque é uma zorra Meu irmão Tá aqui Este canal é prejudicial Para pessoas sensíveis Se é sensível Vai dormir Tá fazendo o que aqui Pô Vai dormir Entendeu? Não vou ficar Acariciando ninguém Não, rapaz Não vou ficar jogando confete Não Tá bom? E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser